Aqui ó, esse aqui é o Hope Blue, tá? Aqui, pessoal, que é o painel do meu quarto de Bahia TV, nós lixamos a parede completa, não lixamos nem um pouquinho de tinta. E o pessoal me pergunta assim, Carlos, não é só picotar a parede e assentar que fica a beleza? Eu sempre faço assim, não ative problema. Picotar a parede encorre no risco da perda da garantia do produto, tá? A indústria de piso, ela só dá garantia se o material for assentado na maneira correta ou na garrafa correta. A indústria de argamassa só dá garantia se o material for assentado com a argamassa correta e também na base correta. Qualquer película sobre o reboco impede a aderência da argamassa. Mesmo que você picote, a parede vai ficar com pontos parcialmente comprometidos. Como questão de garantia, tanto da empresa cerâmica como da argamassa, você tem que lixar a parede e deixar o reboco como está aqui para depois fazer o assentamento correto.